Mas eu não posso falar de seu bar, né? Eu também. Eu também. A gente tava comentando aqui agora que a galera quando faz snap no quarto deve tomar cuidado pra não sair algumas coisas suspeitas, né? Tipo bebida, droga, que deve ter em cima da mesa, né, Felipe? Certo. A gente não, ó, tá todo mundo reunido aqui. Galera, comendo aqui arroz integral, patinho moído, batata doce, castanha e... E o que que pode nos entregar aqui dessa situação? Droga artificial para o povo. Nada, temos aqui barril de proteína, whey, glutamina. Acho que essa é a equipe mais saudável do mundo. Fala, óbvio. Vai ser saudável, vai ser original. Fala, ó, você é original. Aqui não tem pirataria. E aqui? Nossa. E aí, DJ? Bateu, não posso? Calar me pás. Bateu, saíu correndo. Bateu, tá triste? Eu quero afirmar com tudo de olho. Como é que tá? Como é que tá? Tica Rebeca vai ensinar vocês como ficar doente. Chegue do seu treino e se depare a um ar-condicionado de 19 graus Celsius. Eu nem vi que tava ligado. O que que foi? Eu nem vi que tava ligado. Bateu, louca. Não vi, juro. E esse look de hoje, explica. É, tudo vermelho, né? Que foi, então, amor. Treino um bolado aqui em São José do Rio Preto. Moleque fibrado, moleque todo rasgado. Qualidade muscular, exalando. E vamos quebrar tudo no palco daqui a pouco. E eu queria falar pra vocês aí, entendeu? Que eu tô deixando meu bigode crescer. E agora vai crescer de verdade, porque eu tô bolado, eu tô determinado. E determinação é uma coisa que... Determinação é uma coisa que muda a vida do cidadão. E sim, estou falando nessa posição aqui, porque tá dando foco aqui no meu bíceps, no meu peito e no meu ombro. E... Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, traje de banho Aí, olha Look de hoje Pra rolezinho na piscina Olha a cara do dedo Olha a cara do dedo Olha também, tá forte Olha, Dudu, o prato dele tá bonito, hein, Dudu Oi? O prato dele tá bonito, hein Tá lombando o beijo Hum, que papagotoso Rebiliu, tá com fome E aí, tal pai, tal filho E aí, DJ Tá chegando Aê, Dudu Boa Boa